Bem-vindos a mais um Quinto Império com o Guru Mike Billings e estamos na Mongólia, não sei se vocês alguma vez viram isto aqui. Quem souber é que esta cena meta no comentários. Vim a este país para ver como é que é, eu gosto de desertos, espero que tenham pouca densidade populacional, acho que tem 3 milhões e meio de pessoas, 1 milhão e meio de quilómetros quadrados, ou seja, basicamente é 17 vezes maior que Portugal. Parece que 30% das pessoas ainda têm uma vida de nómada, tem lógica, virei aqui o nómada, e vivem numa espécie de uns cabanas e mudam de 3 em 3 meses acho que por causa dos animais. A primeira coisa que eu queria dizer era falar sobre a questão do Quinto Império, eu tenho recebido basicamente já vai mil e-mails de pessoas a dizer ai e tal, Guru como é que se entra para o Quinto Império e tal, sei o que mais. Pessoal nós ainda andámos a fazer as cenas, calma, a ideia do Quinto Império é fazer uma comunidade onde estou aqui de conhecimentos e conhecimentos, conhecimentos de pessoas e conhecimentos de informação e depois vamos desenvolvendo a partir daí, basicamente junto ao pessoal todo. Portanto, pessoal tem também um bocado de paciência, eu vejo os e-mails assim por alto, mas responder é impossível, como é natural. assim que as coisas estiverem organizadas eu comece a partilhar informação, mas eu quero fazer tipo um sistema de convite que é membros existentes vão convidar outras pessoas e serão beneficiados ou penalizados consoante o valor que essas pessoas trazem. Se trouxeres um membro super produtivo vai ser beneficiado, ou seja, uma porcentagem de benefício e tal, coisazinho. Tem aqui a estátua. Depois vimos que não conseguimos chegar algumas pessoas que estão super interessadas, vamos ter que arranjar outras metodologias, mas acho que rapidamente chegámos. Agora o mais importante é tecnologia, informação, organização e partimos daí. Enquanto assistimos aqui aos mongóis a tirar fotos, o pessoal perguntou-me o seguinte tipo era uma cena tipo maçonaria ou assim. Eu acho que assim, todas as organizações têm as suas vantagens e desvantagens e para operarem durante tantos anos é porque funciona, porque é fixe. Portanto, tem coisas interessantes, tem coisas interessantes, mas não, o objetivo daqui é fazer uma estrutura diferente, tecnologicamente superior. Fica fixe assim com a voz dele, não fica? Aqui é o nosso amigo, 15 minutos a tirar fotos. E outra cena que me acho interessante da quantidade de e-mails que estão recebidos é tipo a quantidade de pessoas interessadas que estão fora de Portugal. Que essas pessoas é que devem sentir mais realmente essa cena. ali com o Gangescan. É mais fixe quando estás fora, porque tem que ser um grupo fixe e tal, é capaz de ser uma cena que tem boa de lógica, portanto recebido de todo mundo. Portanto, esse pessoal, se calhar por contactos não vai ser tão fácil, vamos ter que arranjar outra solução. Portanto, pessoal, não se esqueçam, para fazer perguntas sobre, querem ver tipo eu, respondidas, ou seja, sobre a vossa vida, casos concretos. O meu guru ajuda neste programa. Sobre cenas do Quinto Império. Quando for para as coisas bem mais organizadas, eu passo a informação de como é que vai funcionar. Por isso, não escusam-me de continuar a enviar e-mails, a dizer ah, e tal, quero entrar, não sei o que mais. Portanto, seria um bocado dessa cena, para também não ficar com a caixa cheia, cheia, cheia de e-mails. Assim, perguntas concretas sobre, ah, tem este problema, tem aquele problema, não sei o quê, não sei o que mais. O que é que fazias nesta situação, o que é que fazias naquela, não. Porque às vezes uma certa dicasita resolve muitos problemas. Já vi várias vezes as pessoas dizerem, ah, não sei o quê, aconteceu-me isto, aconteceu-me aquele outro. E, não, aquela cena da desculpa, precisa saber. Eu queria partilhar uma coisa com vocês que eu acho que é um ensinamento altamente. Que é, o que eu assisto muito, tanto com a relação que eu tenho com os meus putos, com as crianças, como, por exemplo, com as relações empresariais e os funcionários e tudo. Eu acho que há muito a cena da desculpa, ou seja, quando acontece um problema qualquer, as pessoas estão mais focadas em dizer, a culpa não foi minha, a culpa foi de outra pessoa. E depois começam a discutir uns com os outros. Do que propriamente em resolver o problema. O que é o que interessa é, no futuro, como é que se resolve isto, ou como é que se resolve isto agora e como é que se faz com que nunca volte mais a acontecer. E o ensinamento costumo dizer que é, não há quatro situações que podem acontecer em qualquer coisa que acontece na nossa vida. Vamos simplificar. Tu podes dizer coisas que te acontecem que pode ser a tua culpa ou pode ser a tua culpa. Vamos imaginar, aí tal, eu fui atropelado na passadeira. Pronto, tu dizes, ah, não foi minha culpa. Ou, eu fui atropelado, ou seja, na passadeira. Pronto, se calhar foi minha culpa. Pronto, e depois isto desobra-se em duas situações. Quando a culpa é tua, tu podes assumir que a culpa é tua ou podes não assumir que a culpa é tua. Quando a culpa não é tua, tu podes fazer a mesma coisa. Podes assumir que a culpa é tua ou podes não assumir que a culpa é tua. O que eu quero dizer com isto é, nunca ganhas nada quando assumes que a culpa não é tua. Mesmo que a culpa não tenha sido tua. Há sempre uma vantagem operacional em assumir a responsabilidade. Exemplo, eu sou atropelado. A culpa é minha. O que é que eu ganho em dizer que a culpa não é minha? O que é que mudou na minha vida em eu dizer que a culpa não é minha? O que é que... Que improvement é que houve? Nada, vais ficar ali, tipo, o possível porque te aconteceu uma desgraça, tu não tiveste culpa, vais ficar com efeito de vítima, não vais fazer nada pela tua vida, blá, 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 blá. Imagina que foste atropelado e a culpa não foi tua. E tu disseste, então meu, vou assumir, não quero lá saber, a culpa foi minha. Eu devia ter olhado na passadeira e devia ser fino porque na passadeira o peão está sempre em dificuldade. Ou seja, devia ter organizado a minha vida de forma que não me expusesse àquela situação. Sei lá, até me te desculpa, mas estás a assumir, então o que é que tu vais fazer? Vais melhorar e preparar-te para o futuro, não é? É logo uma situação. Vais evitar tomar o mesmo erro. Vais, se calhar, fazer improvement, ou seja, vais melhorar a situação concreta e vais te organizar, não é? Como já tive uma vez com o Ricardo que foi... Que ele ficou paraplégico na praia e já estava no hospital a pensar como é que ia organizar a vida dele. Em vez de estar ali a chorar, começou logo a operacionalizar. Ele disse, que importa de quem é a culpa, de quem não é a culpa, não importa nada, não é? No caso de ele, até foi a culpa dele, que foi ele que morulhou, não é? Mas o que eu quero dizer é... Não, o mindset... O mindset da vítima só destrói. Vamos imaginar que a culpa não é tua. E tu assumes que a culpa é tua. Mais uma vez, vais melhorar. Mais uma vez, vais aprender. Mais uma vez, vais andar para a frente. Agora, imagina que a culpa não é tua. Que a culpa não é tua. Mas tu dizes que a culpa não é tua. Que a culpa é tua. Não, não é tua. Estou-me a confundir tudo. Imagina que a culpa é tua e tu não assumes que a culpa é tua. Nesse caso, também não vai melhorar nada a tua vida. Vais dizer, a culpa não foi minha, não foi eu que fizeste a cena, eu não sou responsável, não vais assumir nada, não te vais preparar para mudar nada, não vais mudar nada. Ou seja, há muita similaridade entre o resultado final, nas duas situações, é que tu não assumes a culpa. E o que importa é o resultado final, não é o passado, não é? Se tu queres realmente mudar, queres melhorar a tua vida, das mais variadas formas, sei lá, seja financeira, seja emocional, seja qualquer cena, não, assume tudo. Assume, é o que eu digo aos meus postos. Aconteceu qualquer cena. Eu, faz isto, porque está a desarrumar. Ah, não fui eu. Eu quero lá saber. Eu perguntei-te se fostou. Eu disse para tu arrumares, não é? E aqui é igual, quando te acontecer alguma coisa na tua vida, não andes a procurar de quem foi a culpa. Não ganhas nada, nada, nada. Tu não vais descobrir nada, não é? A culpa é uma cena da sociedade, quando há crimes e cenas assim para organizar e impedir que a sociedade genere um sistema. Agora, na tua vida concreta, em termos de função, em termos de trabalho, a realidade é esta. Tu queres realmente assumir todas as situações que acontecem na tua vida. E não queres procurar a culpa, mas queres realmente progredir, evoluir, construir, aprender, independentemente da causa daquela situação concreta. É um bocado isso. Meu, vamos deixar de ser vítimas, não é? E vamos fazer aqui com o meu amigo Gangescan. Olha lá como é que ele se chama. E vamos conquistar o mundo, não é? Mindset, mudança de mindset. Mudança de mindset, Pips. Não é? Eu não vou procurar quem é que é o culpado. Eu não vou procurar uma desculpa. E a única coisa que eu vou fazer é olhar para a situação e dizer assim, como é que eu faço com que isto seja uma coisa boa? Como é que eu faço com que isto melhore a minha vida das pessoas que me rodeiam? Vou dar aqui um exemplo engraçado que pode ajudar também. Que é, as pessoas olham para os problemas e tentam sempre, sempre, olham para uma situação e olham para aquela situação e dizem assim, Isto é um problema ou uma coisa boa? E se é um problema, o que eles querem fazer é eliminá-lo. Se é uma coisa boa, querem explorar. Mas há uma forma mais inteligente de fazer as coisas. Será que há cobras aqui? Acho que me disseram que havia cobras na Mongólia. As pessoas dividem então entre, ah, isto é um problema, vou diminuí-lo, vou apagá-lo. Isto é uma coisa boa e eu vou explorar. Meu, esquece esse mindset. Pensa assim, tenho aqui um problema. Como é que eu faço com que este problema, afinal, seja uma coisa boa? Como é que eu transformo numa coisa boa um problema? Exemplo. Imagina que estou a construir uma casa e me aparece um pilar num sítimo que está a prejudicar um projeto. E eu, em vez de querer eliminar o pilar, eu penso assim, será que este pilar me vai estimular a pensar numa forma diferente de organizar este espaço onde, no fim, até vai ficar melhor? Ou seja, eu não olho para o pilar como um problema. Eu olho para o pilar sempre como uma oportunidade. Portanto, qualquer coisa que aconteça na tua vida, não é? Em vez de procurar uma desculpa, olha como uma oportunidade. Tem tudo a ver com o mindset. Esta palavra mindset, o pessoal usa nos entre ajudas e carasco. Mas, na realidade, são pensamentos muito simples. Não é? Não. Pensa como é que maximizas o futuro. Pensas como é que maximizas o resultado. Eu, quando digo que as pessoas falam, falam, falam que querem as cenas, mas, na realidade, elas não querem porque não estão direcionadas para o futuro. Porque, se tu realmente quisesses, não pensavas na tua oportunidade, não dizias cenas do tipo Ah, eu sou assim. Eu quero saber como é que tu és. Eu quero saber como é que eu sou. Eu quero saber como é que eu atinjo o resultado. Que Miguel tem que existir para atingir o resultado. Ele tem que ser como amarelo, azul, cor de laranja. Ele tem que ser simpático, mal disposto, sei lá. Diz-me como é que ele tem que ser para atingir o resultado. Eu sou o que tiver que ser para atingir o resultado. Claro, desde uma organização ética de cada pessoa, porque não vale tudo, como é natural. Mas, dentro dessa estrutura ética, que são os boundaries onde tu operas, como é que é a tua personalidade, como é que reages em termos emocionais, todas estas coisas. Como é que reformulas os pensamentos e os aprendizagens que já tiveste. Pode ter ensinado uma coisa que pode estar mal, tu tens de pensar em reciclar a informação e esquecer o que aprendeste, ou seja, eu chamo-lhe deseducarte, não é? Na maior parte do que aprendeste em escola não serve para grande coisa. Isto são coisas que sacas da internet, não é? Portanto, o que importa é como operar no ambiente onde estás, de forma a atingir os teus objetivos pessoais e, se quiseres realmente ter um prazer ainda maior, os teus objetivos, ajudar a promover os objetivos das pessoas que também estão ao teu redor. O que é que o guru também está a fazer? Ali cavalos, não sei se conseguem ver. Um gajo com uns cavalos com perninhas pequenas, perna curta. Aqui a cena é igual. Este senhor aqui parece que não arranjou desculpas. E há história, que pode ser mito, quando o gajo, meu, aconteceu-lhe muita coisa. Quando tinha 9 anos acho que lhe roubaram, mataram o pai, foi tipo, digamos, expulso e andou por aí meio no frio e cenas assim e o gajo voltou. Depois atacaram-no outra vez e roubaram-lhe a mulher. O gajo voltou. Depois teve uma derrota e parece que teve que ir para a China durante anos e anos e anos e o gajo voltou. Ou seja, ele não andou à procura de desculpas. Ai, que aos novanas, já viste como é que me aconteceu? Ah, depois roubaram uma mulher, não sei o que mais. E depois daquela vitória. E diz, ai, eu tive a sair naquele momento. E o gajo, não, o gajo voltou. O gajo tinha mindset de conquistador. E a cena é assim. Pipes. Portanto, isto é a mentalidade do Quinto Império. Não é para conas, como se diz lá em Braga. E, meu, seguimos em frente. Portanto, viemos por aí, Quinto Império, Pipes. Keep Strong. Mandem e-mails com perguntas que o Guru ajuda. Abraço. E não se esqueçam, o e-mail é viaimperio arroba gurumikevillans.com Posso?